Olá pessoal, hoje vamos testar o novo Microsoft Security Essentials, a versão 2, ainda em versão beta. Mantive as configurações padrão do software. Nada foi alterado. Vamos atualizar a base de dados. É uma versão que tem uma integração direta com o firewall do Windows. Vamos verificar o consumo de recursos. Esses dois serviços pertencem ao Microsoft Security Essentials. Em torno de 84 MB, um consumo alto de memória RAM. Tem aqui a lista com 10 links nocivos, recentes. E vamos aos testes. Detectado. E rapidamente eliminado. Também detectado e eliminado. Esse link não está ativo. Até o momento sem resposta. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos ver. Vamos o protein. Amém. Amém. O computador está lento. Esse link está sem resposta. Detectado e eliminado. Amém. Link sem resposta. Vamos utilizar alguns dos backups. Fora do ar. O último também fora do ar. Esse foi detectado e eliminado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E com este, completamos os nossos 10 links. Nada diferente da memória RAM. Vamos fazer uma verificação com o Microsoft Security Essentials e volto ao final do teste com os resultados. Ao final da verificação, o Microsoft Security Essentials encontrou 3 ameaças. Vamos limpá-las. Volto ao final do processo de limpeza. Terminado o processo de limpeza. Solicito a reinicialização do computador. Vamos reinicializá-lo. Retorno com o CCleaner e depois o Malwarebytes. Depois da reinicialização, o Microsoft Security Essentials encontrou mais ameaças e pede remoção. Ao final da eliminação, volto. Pronto. Concluída a eliminação do agente nocivo. Já reinicializei anteriormente, já passei o CCleaner e agora vamos para o Malwarebytes. Retorno ao final com os resultados da análise do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes, sete objetos infectados. Trojans nos arquivos temporários, embora eu tenha passado anteriormente o CCleaner. e estes, chave de registro. E tem mais este, que se instalou. Vamos remover os arquivos. Retorno em seguida com o Hitman Pro. E o Hitman Pro não encontrou nada. Para uma versão beta, o desempenho foi muito bom. Vamos emitir um resultado final quando sair a versão oficial do produto. Até a próxima, amigos!